Não para a morte, não! Não para a morte, não! . . . . Ainda por um jacete, olha cantante! Cuidado por um jacete! Tua para um jacete! Olha os sulap! Pai, pai, pai! Pai, pai, pai! Pai, pai! Pai, pai! Pai, pai, pai! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é? agora ele, agora ele não vai Holiday agora ele, ele deve que de volta que o celular não quer? faz suffisão vamos! não estou comierung fique uning vamos lá vem vamos entrar O que quer fazer? Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.